E olha só, o tombamento de carretas e caminhões é um problema antigo e sem solução lá no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia. Segundo especialistas de trânsito, a rotatória construída no local apresenta um erro e por isso é que acontecem tantos acidentes lá na região. Dá uma olhada. A rótula, palco de diversos acidentes e alguns deles com mortes, fica no Anel Viário na altura da Avenida V4, no setor Cidade Veracruz, em Aparecida de Goiânia. Esse foi registrado por uma câmera de segurança. O caminhão azul teve a carga tombada bem no momento que terminava a curva da rotatória. Observe novamente. Na mesma rotatória, só que em outro ponto, mais um acidente. E mais uma vez, a carga não suportou o declínio da curva e foi ao chão. O que estaria acontecendo aqui? Existe algum problema de engenharia a ser resolvido ou seria também culpa da imprudência de alguns motoristas? Esse especialista em trânsito veio ao local e analisou o problema. Aqui é a culpa do engenheiro que fez a rodovia errada. Um erro básico, ele fez de uma forma totalmente incorreta. A gente sabe que a curva tem que ser uma curva natural que proteja os veículos. Aqui ele fez uma curva ao contrário que leva os veículos a tombarem. Então a culpa aqui é do engenheiro ou quem foi o responsável que fez essa obra aqui. Esse aqui é um dos pontos de tombamento do lado de lá e desse lado aqui. Quando o caminhão faz a curva, ele tende a cair para o lado direito ali do motorista. Essa pelo menos é a reclamação de quem pilota e de quem passa por aqui. A gente ouviu o pessoal já buzinando ali. A gente ouviu alguns motoristas que passam por aqui com frequência. Ouvimos também alguns moradores que acompanham a rotina, principalmente desta rótula aqui em Aparecida de Goiânia. Se o caminhão estiver pesado, ele vai puxar para o lado direito. Ela é difícil. Todas as rotas dessas aqui é difícil. É tombando o caminhão direto nela aí. Essa rotatória atrapalha muito nós, né? A gente está aqui o dia a dia trabalhando aqui, né? Com o caminhão pesado. Então é um transtorno para nós, né? É outra coisa que é muito ruim também para nós, né? Para fazer a curva, esses trem aí. Então a gente tem que andar com muita tensão para não bater, não ter acidente. Esse comerciante não aguenta mais tantos acidentes por aqui. Um trecho bastante perigoso, né? Acidentes constantes, não é de hoje isso daqui. Vem há bastante tempo esses transtornos. Eles não respeitam a sinalização. Então já vem, alta velocidade devido. Acaba tombando aí, provocando acidentes. E os acidentes não acontecem só nessa rotatória. Nossa reportagem flagrou esse. Só que no anel viário, com a avenida Nilo Peçanha, no setor Buriti Sereno em Aparecida. Aqui a causa, de acordo com esse motorista, foi a imprudência. Estava finalizando a rótula e aí o carro bateu já bem no finalzinho da rótula, tombando o meu carro. O que precisaria seria placas antes dessa rotatória das outras, alertando o motorista que a curva é invertida. O que é a curva invertida? Ela está no sentido contrário do que ela deveria ser. Então o motorista que vem de caminhão, ele vai tomar mais cuidado com isso. Porque aqui é uma rodovia. Passa pessoas aqui que estão vindo lá de Brasília, do Norte, indo lá para o Sudoeste. Então essas pessoas, elas têm que saber, serem informadas disso. Porque quem passa aqui todo dia já viu tantos acidentes e já sabe se comportar. Mas o problema é que cada dia tem um motorista novo passando por aqui e ele precisa dessa orientação. Agora, como resolver isso? A gente entrou em contato com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Para dar uma resposta a respeito desse problema lá. Mas até agora a gente não obteve nenhuma resposta. O espaço segue aberto também para o DENIT, porque nós entramos em contato com o Departamento Nacional de Trânsito e Infraestrutura, que também não nos respondeu a respeito desse problema de infraestrutura mesmo do local. E a gente continua seguindo nesse assunto. Nos próximos dias vamos continuar abordando e aguardando o posicionamento dos órgãos competentes. Tá bom?